Deus é justo e ele favorece os justos. Na palavra do Senhor em Salmos 9, do 3 ao 4, está escrito Quando os meus inimigos retrocedem, tropeçam e são destruídos na tua presença, pois defendestes o meu direito e a minha causa, no teu trono te assentaste, julgando com justiça. E eu vou dividir com vocês algo que Deus fez comigo recentemente sobre me favorecer em justiça. Muitas pessoas têm dinheiros retidos a receber, isso envolvendo advogados, na lei dos homens. Eu tenho um dinheirinho para receber, algo que é meu por direito. Porém, para esse dinheiro ser liberado na minha vida, eu precisava da assinatura de uma pessoa e essa pessoa não gosta de mim, só que eu não sou rica. Então, todo dinheiro que vier até mim, vai fazer uma grande diferença na minha vida. E Deus sabia disso. E essa pessoa foi tão injusta, porque quando ela precisou da minha assinatura, para um dinheiro ser liberado na vida dela, eu assinei. Eu amei o inimigo. Mas a bondade que eu fiz para ela, mesmo ela sem merecer, ela não fez comigo. Só que aí, eu comecei a orar. E Deus começou a usar profetas e começou a falar, tem bênção retida na tua vida, mas Deus vai destravar. E eu fiquei só em oração. Até que depois de quase um ano orando por isso, eu subi no monte e lá, uma pastora, que também é profetisa, tem o dom de revelação, não sabia de nada do que se passava na minha vida, simplesmente foi tomada pelo Espírito Santo, veio até mim e me disse assim, filha minha, essa semana a assinatura sai. Foi desse jeito que Deus falou comigo. Ele falou, essa semana, não essa, no tempo. Ele falou que era aquela semana que a assinatura ia sair. E aí, gente, naquela mesma semana, o meu advogado me ligou, falando que essa mulher, que não gosta de mim, foi obrigada a assinar por ordem judicial. E que, em breve, o meu dinheiro seria liberado. Ou seja, mesmo ela não gostando de mim, mesmo ela querendo realmente me injustiçar, mesmo o inimigo usando dessa situação para me desfavorecer, Deus bradou do céu. E ele obrigou o inimigo de ambas as partes, inimigo espiritual e inimigo físico, me favorecer. Porque ele conhece meu coração. E aquele que é justo, Deus peleja por ele. Amém? E é claro que foi o Papai do Céu que moveu. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está na bio do meu perfil. Se você deseja receber orações grátis, o link do meu grupo no WhatsApp está aqui na bio do perfil também. Que Deus abençoe poderosamente todos os ofertantes desse ministério. E se você deseja ofertar também, a chave vai aparecer no final desse vídeo. Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Amo vocês.